E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 Clubes de UFC, galera! Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como agarra o goleiro Raul Stephens Novo reforço do Botafogo pra essa temporada de 2024 Raul Stephens é um goleiro que se destacou ali jogando no futebol gaúcho O Botafogo observou, fez a contratação do atleta e espera que dê certo essa aposta do Botafogo Cara, o Botafogo está com problema de goleiro, o Gatice Fernandes não passa tanta confiança O João acabou se lesionando que foi contratado pra disputar posição com o Gatito Então o Botafogo precisa de goleiro E o Raul Stephens foi um goleiro que foi garimpado pelo Botafogo Vamos ver se o Botafogo terá a mesma sorte que teve quando contratou o Lucas Pé Que estava no Náutico, o Botafogo fez ali o garimpo do jogador, fez a contratação Apostou no atleta e ele se deu muito bem com a camisa do Glorioso Beleza? Vamos ver então o vídeo de hoje, alguns lances dele e ver se ele é ou não um bom goleiro Se ele tem potencial pra ser o camisa número 1 do Botafogo Show! Deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like pra você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal Não se esqueçam de compartilhar esse nosso vídeo em todos os grupos aí de Botafogo, de WhatsApp Pra você ajudar o seu amigo Botafogense a saber como ele joga também Beleza? E vai fazer sua aposta nos jogos de hoje com destaque aí pro jogo do Vasco vs Água Santa Jogo da Copa do Brasil Vai fazer sua aposta Aposta aí pela PagBet no primeiro link do comentário fixado Na PagBet tu sabe que acertou, tá pago, não tem erro Também tem jogo de Liga Europa hoje, tem muito jogo pra você apostar e fazer aquela grana Show pro vídeo Vamos ver então alguns lances do goleiro Raul Novo reforço do Botafogo O goleiro que se destacou jogando no São Luís E foi contratado pelo Botafogo né cara A gente tá vendo alguns lançamentos dele, algumas bolas quebradas pelo goleiro, algumas cobranças de tiro de meta Que ele tá encontrando o seu companheiro né A gente sabe que no futebol moderno é muito importante ter um goleiro que saiba fazer uma reposição de jogo rápida E que seja boa, que seja ali no pé do atacante Na temporada passada o Botafogo tinha muito essa reposição do Lucas Perre buscando o Tiquinho Soares aqui mesmo Nesse mesmo canto aqui do campo E dava muito certo Aí uma boa defesa dele Agora vai começar provavelmente os lances de defesas dele Aí o chute consegue defender sem dar rebote Aí ele deu uma manchete na bola A bola veio queimando em cima dele, ele tirou Boa defesa Tava bem posicionado Olha aí a finalização e mais uma boa defesa do Raul Aí jogando contra o Grêmio Que é um time grande, Série A Boa finalização E ele encaixou sem dar rebote, sem dar susto né É o que toda torcida espera de um goleiro Que o goleiro passe confiança Não fique soltando a bola Não fique falhando direto Mais uma boa defesa dele Bola cruzada pra área Cabeçada, tirou bem Tirou bem Contra o Grêmio mais uma vez Boa defesa Olha aí, defendendo com os pés Minha finalização, uma paulada Eu acho que ele tocou na bola e ainda tocou na trave né Nossa, que defesa hein, meu amigo Ele tava totalmente posicionado pra um cruzamento O jogador adversário percebe, dá no gol E ele consegue ter um bom tempo de reação Impedindo o gol né Boa defesa em dois tempos Tranquilo Mais uma vez aí contra o Grêmio Bola na área Pegou tranquilo também Bola veio fraquinha Sem muitos problemas Nossa, essa daí foi defesa Pra mim até agora a melhor defesa do vídeo Cara, muito perto o chute Chute vem forte Vem rasteiro e ele pega ali no reflexo No tempo de reação né, do goleiro Olha aí, cabeçada e novamente O Raul fazendo a defesa Bola pra área Conseguiu tirar Acabou dando um rebotezinho ali A bola aqui com ele defendeu Agora sem dar rebote Eu particularmente acredito que Em questão de goleiro Esse aqui é um ponto também Que a torcida do Botafogo Acaba pegando um pouco no pé do gatito Que ele não sai tanto Do gol nas bolas paradas Aqui a gente viu ele saindo em algumas né É claro que é muito pouco Pra gente saber se o goleiro Tem essa característica ou não Porque tem goleiro de fato Que é muito bom saindo do gol Nessas cobranças de escanteio Nessas cobranças de falta Goleiro que sai mesmo do gol E que consegue antecipar A gente tá vendo bolas que vão E ele consegue sair do gol De soco ou Até mesmo encaixando a bola É uma boa defesa O chute Forte né Próximo do corpo dele Mais uma boa defesa Pegou tranquilo Olha aí Bola na área Batida Nossa defesassa hein Defesassa Olha aí Mais de perto Você é louco Bola muito perto Forte Essa bola quicando Parece que o gramado Já tava deixando a bola rápido Depois do kick também Aí uma boa reposição Mais uma fatiada dele Mais uma fatiada Do Raul Mais uma fatiada Certinho No pé do companheiro Aí ele vai quebrar a bola Acertou no companheiro Novamente Saindo do gol Tem que sair Tem que ficar esperto Porque Normalmente Hoje em dia os times Jogam com a linha alta Buscando pressionar o adversário Então o goleiro tem que Sempre estar atento Pra sair do gol E conseguir cortar A bola Esses são os lances Do Raul Stephens Novo goleiro Do Botafogo Raul Stephens É um goleiro De 1,91m De altura Goleiro que pesa 90kg Destro A gente não tem Notas dele No Sofa Score Pelo menos Não consegui encontrar As notas dele No Sofa Score Mas esses são os números Dele aí Rapaziada Mas comentem embaixo Rapaziada O que vocês acharam Da contratação Do Raul Eu vejo assim Como uma aposta Pode dar certo Sim é claro Mas não é o goleiro Que chega com status De titular Vai ter que Se quiser ganhar Vaga titular Nos treinos Durante os jogos Provando ali Pro técnico E pro também E também Pro treinador De goleiros Beleza Esse é o nosso vídeo de hoje Abração do Francesco É nóis e Fui Obrigado 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 Obrigado